Os impostos são de extrema importância e, por que não dizer, vitais para que o governo possa oferecer à população os serviços e a infraestrutura necessária. Falando sobre infraestrutura, empresários e imposto, assista agora o nosso quadro Perfil Empresarial com o empresário Siqueira Campos. Ele vai falar sobre as perspectivas de 2014 para o Fórum Produtivo, para todos os empresários. Assista! Na minha opinião, para o mundo empresarial, para o mundo econômico, as possibilidades do Brasil são grandes. Mas, infelizmente, elas não são promissoras, porque o Brasil precisa dessa reforma fiscal, a reforma trabalhista, que ninguém quer falar. O trabalhador precisa de ter mais renda e não mais garantias e mais benesses. Então, na hora de começarmos a estudar uma possibilidade de trocar essas vantagens trabalhistas, em ganho real para o trabalhador. Para aumentar realmente o dinheiro que ele leva para casa, para cuidar da sua família, para ele ter o nazer e para que ele possa realmente viver melhor. Para o mundo empresarial, o que gera riqueza na nação, eu tenho dito. Não é você abrir mais micro, micro empresas. Você precisa do setor produtivo, das indústrias. Você precisa diversificar o setor produtivo do Brasil, que ele está em torno de 35% só no setor automotivo. Nós precisamos criar outra forma de indústrias, até aquelas que sujam pequenas, que sujam micros, mas que sejam dado a essas indústrias a capacidade de crescer e se tornar grandes empresas. Porque quando elas estiverem produzindo essas riquezas, você tem o comércio surgindo para distribuir essas riquezas. Você vai ter o trabalhador com trabalho e fora da violência que hoje assola nossas cidades e que nos trazem uma intranquilidade. Todas as nossas cidades estão deteriorando a violência, os meios de transporte, é coletivos cada dia piores, a educação, sem falar na falência da saúde pública. Tudo isso é um ciclo, tudo está ligado um no outro. Nós temos que começar a fazer alguma coisa em algum lugar. Primeiro, eu acho que na educação e em segundo, no setor produtivo. Dar condições para surgir indústrias, empresas nesse país que produzam riqueza, para que os jovens e os pais de família tenham emprego garantido nessa cidade.